Salve, salve rugbieiros de todo o país, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal da Confederação Brasileira de Rugby, Brasil Rugby, transmitindo ao vivo aqui direto do estádio Martins Pereira em São José dos Campos, a quinta etapa, penúltima etapa do Super Sevens do Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens. Eu sou o Vitor Ramalho, vocês me acompanham ao longo aqui da transmissão começando com a segunda divisão, segunda divisão aqui rolando nesse exato momento USP contra Goianos, USP contra Maricá, decisão aí na prática do quinto lugar da segunda divisão segunda divisão que tem sua última etapa rolando agora, conheceremos o campeão da segunda divisão neste torneio. Já a primeira divisão que rolará na sequência está na sua penúltima etapa, mas ainda assim podemos ter campeão antecipado da temporada hoje, caso Melina seja campeão. Melina está na grande final contra o Niterói, que é o nosso último jogo aqui na sequência de transmissões. Daqui a pouquinho eu passo para vocês a lista completa de transmissões hoje, mas são sete jogos que vocês acompanham ao vivo aqui com a gente no canal de YouTube da Brasil Rugby. Começando com esse USP contra Maricá, USP de verde, Maricá de azul e vermelho, USP de verde e roxo, Maricá de azul e vermelho. Grêmio Náutico Maricá agora com a posse de bola, partindo para o trai e vai ter trai da equipe do Maricá, vai ter trai da equipe Fluminense para Abril Bacar com 5x0 agora no marcador. Está aí. E para acompanhar a transmissão hoje, temos aqui comigo a presença mais do que ilustre de uma das nossas grandes iaras, Raquel Corran. Raquel, seja muito bem-vinda. Começando aqui Super Sevens, a penúltima etapa da primeira divisão, mas pode ter decisão de título já na verdade de temporada. Então muita expectativa para o torneio de hoje, né? Boa tarde, prazer estar aqui falando um pouquinho de rugby de novo, né? Nosso Super Sevens. E é isso, só jogões e é bem isso. Vamos ver se vai ser decidido já ou se vamos ter uma surpresinha para o final. Está aí a conversão do Maricá, primeiros pontos do jogo, 7x0 por enquanto para o Grêmio Náutico Maricá do Rio de Janeiro contra a USP de São Paulo. Tem um atendimento médico agora, vamos passar então a lista de jogos que vamos passar no nosso canal da Brasil Rugby. Começando aqui com esse USP e Maricá, vale o quinto lugar do torneio dessa última etapa da segunda divisão. Na sequência, temos o Rio Rugby contra Goianos. O Rio Rugby, se vencer, fatura, é campeão dessa terceira etapa. Na sequência, temos Jacare e Pasteur e esse jogo vai pegar fogo porque quem vencer, na prática, será campeão na temporada, estaria promovido. Na verdade, se o Pasteur vencer, a gente tem que fazer as contas aqui com relação ao desempate. Se o Jacare vencer, aí sim, sem dúvida alguma, já é campeão e estaria promovido a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na sequência, teremos ainda as disputas da primeira divisão, começando com o sétimo lugar entre Curitiba e Leuas. Na sequência, tem desterro e São José pelo quinto lugar. Delta e Bande Saracense pelo terceiro lugar e Melina contra Niterói. A grande final marcada para as 16h10. Posse de bola com a USP. E, Raquel, como é que você tem visto aí a segunda divisão? Como é que estão essas equipes ao longo do torneio? É uma boa estratégia da confederação, da gente dar uma oportunidade também a clubes que têm meninas mais novas, iniciantes. Os jogos foram sendo bem evolutivos no decorrer de todas as etapas. Nas primeiras etapas, era um jogo meio parado e agora a gente consegue ver que o jogo acaba fluindo muito mais. Então, acho que foi uma boa estratégia para os times também terem volume de jogo e ganharem experiência para chegar na primeira divisão. Isso aí, a USP mantendo a pós de bola. Os dois times, na verdade, acabaram disputando, acabaram sendo derrotados nas suas primeiras partidas. Acabou sendo mesmo a disputa entre Maricá e USP pelo quinto lugar. Mas é o que você falou, Raquel, momento de desenvolvimento para as duas equipes, buscando revelar as jogadoras e dar mais experiência, dar mais cancha. É, ainda mais o Maricá, sendo um clube bem novo, a primeira aparição delas. Então, meninas jovens também, que acredito eu, que se continuarem vão ter uma evolução muito grande. A USP, como sempre acaba tendo renovação de atletas, é também uma ótima oportunidade para elas crescerem e evoluírem em um time, talvez, que se mantenha por um período maior. E tá aí, é trai da USP, Nicole colocando cinco pontos para a USP. Vamos ver se consegue empatar com essa conversão. A USP que é treinada pela Claudinha, não é isso? Claudinha? É, a Claudinha e a Aline, né, em parceria. Parceria ali para ajudar as meninas a chegarem em um bom nível. Duas Iaras. A Claudinha se aposentou neste ano pela Seleção Brasileira, sendo campeã lá no Sul-Americano, em Saquarema. E a Aline segue firme e forte na Seleção Brasileira, jogou a Copa do Mundo agora, jogou os Jogos Sul-Americanos também. Não entrou a conversão, por enquanto, 7x5, Maricá na frente. É, vale lembrar, né, que a Aline não só é atleta das Iaras, mas ela também é educadora física, né, ela é formada pela USP, né, esporte. A Claudinha tá se formando, Claudinha que tem uma dupla carreira estudantil em curso, ela tá se formando tanto em educação física quanto fisioterapia. Então, não só a parte de experiência de campo, mas também a parte profissional para ajudar as meninas da melhor maneira possível. A Erika tá conversando ali com o seu auxiliar, vai reiniciar a partida. Por enquanto, 7x5, Maricá na frente. Aliás, a Aline que não tá hoje em campo, que assume essa função, mas que fez a sua carreira inteira de clubes jogando justamente pela USP, né. É, ela se destacou já no universitário, né, pra chegar na Seleção. E é, de vez em quando ela joga ainda, mas agora ela tá muito mais focada nessa parte de desenvolvimento das meninas do que a própria atuação. Mas quem sabe, né, nas próximas etapas a gente veja ela aí em campo de novo. É, e o próprio fato da Aline ter feito a carreira dela com a USP mostra que, no final das contas, a Seleção Brasileira tá olhando pra todos os clubes, né, e buscando justamente os talentos que estão em cada um desses clubes. Então, mesmo que a equipe esteja performando um nível um pouquinho mais abaixo, às vezes tem jogadores que estão despontando e merecem espaço no alto rendimento, né. Tá aí o Maricá conseguindo a posse de bola, tem belo técnico ali da USP, vai reciclar a posse de bola ainda com o Maricá. Se consegue aprofundar um pouquinho essa linha, o passe não saiu legal. Veio o técnico forte da USP, colocando pressão pra tentar recuperar essa bola. Tem um nocom ali, nocom vai ser sair ali com a USP. Vamos passar os placares até agora aqui da segunda divisão, esses dois times. Tivemos a USP, a USP começou perdendo 31x0 pro Pasteur, na sequência Goianos 26x10 contra a USP, Rio Rugby 24x0 e na sequência Jacarei 19x5. Já o Maricá foi 33x5 contra o Goianos, 36x0 contra o Jacarei, 24x0 contra o Pasteur e 32x0 contra o Rio Rugby. Os dois times buscando as suas primeiras vitórias neste torneio. E lembrando né Raquel, o pessoal tá chegando pra nossa transmissão agora, temos a etapa dos Super Savants agora, a última etapa é dias 3 e 4 da primeira divisão, junto com o Juvenil. Mas antes tem um evento mais especial de chamar todo mundo pra, a gente vai falar várias vezes ao longo da transmissão, pra todo mundo ficar ligado, porque dia 12, duas da tarde tem Sessão Brasileira Feminina de Rugby 15, num jogo histórico, o primeiro jogo na história da Sessão Brasileira de Rugby 15, feminino, jogando em casa, nunca tinha jogado em casa antes, foram três jogos até hoje, três jogos fora de casa, Raquel inclusive já esteve um deles lá em Medellín contra a Colômbia, e agora o Brasil reencontra a Colômbia num jogo que é muito importante já pro início do trabalho do AK Salt, treinador da Sessão Brasileira, e pra todo o elenco novo, tem um elenco bastante renovado com relação aos últimos de 2019 e 2020, pensando na Liga Mundial e também na Copa do Mundo. É, com a preocupação da confederação, já em a gente começar a desenvolver o 15 de clubes, né, a gente ter um torneio de 15, isso facilita muito o trabalho do AK pra agora, pra esse jogo, e o que mostra essa diferença no grupo, as meninas que se destacaram nesse torneio, com a ajuda do Will, nessa primeira convocação, né, porque o AK ainda precisa conhecer as meninas, aí ele acabou acompanhando mais só o Sevens. É, ele tá por aí, inclusive. É, ele tá aí assistindo. Mas, mesmo assim, é uma grande oportunidade pra nós, pra poder ter um jogo de 15, né, a gente começar a desenvolver isso um pouco mais, a gente tem um potencial muito grande de atletas, que às vezes até acabam não tendo tanto espaço no Sevens, mas que são, podem ser umas jogadoras de grande destaque no 15. E vou tá acompanhando, nossa, torcendo muito pelas meninas, a gente tá indo com um time muito bom, e vai servir também pra, pra gente ter como base pro próximo jogo, né, pra gente já, agora ele vai ter mais tempo de conhecer as meninas, vão ter mais tempo de treinar, e aprimorar o que a gente precisa pro jogo decisivo do ano que vem. Tá aí, a USP varando a linha, vai conseguir partir pra corrida, vamos ver se vai conseguir o try, não, deu agora no side-up, conseguiu se desinvidenciar, mas teve tackle da equipe ali do Maricá, a USP mantém a posse de bola, quem tinha partido ali pela USP, tinha sido a camisa 12, a Amanda, né, Amanda, vai saindo agora a USP, vai pro try, é try, é try da USP, consegue a virada, 10 a 7, já conferiu certinho, acho que foi a Letícia, camisa 23, que fez o try ali na ponta, mas por enquanto então 10 a 5, vira o placar, a USP, uma boa varada de linha, conseguiu chegar a defesa do Maricá, mas a USP manteve bem o apoio, teve a continuidade da jogada, né, garantiu a posse de bola. A importância de manter a bola viva, né, ali mesmo quando ela teve a quebra de linha que acabou se isolando um pouco, mas ela conseguiu manter a posse de bola pro seu time, e o que fez diferença, né, mantendo a posse de bola, a chance de pontuar aumenta. Tá aí, não converteu, 10 a 7, USP na frente nesse intervalo, lembrando que você assiste essa transmissão aqui no canal da Brasil Rugby e também no canal do time Brasil, parceria do time Brasil com o Itaio Olímpico do Brasil, oferecendo esse espaço também no YouTube para divulgarmos o rugby brasileiro de clubes, rugby brasileiro feminino, tivemos o masculino rolando o Super 12 na semana passada também, com parceria com o canal do time Brasil e agora as finais do brasileiro feminino, o Super 7, aqui direto de São José dos Campos, estádio Martins Pereira, quem tiver por aqui, aliás, pode colar porque a entrada é franca, entrada livre. E aliás, falando do próximo jogo que teremos, o próximo evento do dia 12, lá em Mogi das Cruzes, Brasil e Colômbia também, entrada franca, na verdade é um quilo de alimento não perecível, é só não trazer sal e açúcar, o pessoal trouxe na última vez, não é para trazer sal e açúcar, então é isso, tem entrada franca para assistir Brasil e Colômbia lá no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo também, razoavelmente perto do Vale do Paraíba, para quem estiver na região acompanhar e prestigiar, um evento que será, é o primeiro da história da sessão brasileira feminina de rugby 15, jogando em casa, até hoje foram três jogos oficiais, um na Holanda, lá em 2008, faz bastante tempo, contra a Holanda e depois dois jogos, contra a Holanda teve jogo contra a clube também ali no meio, além do jogo principal, mas depois a sessão foi reativada em 2019, com jogo contra a Colômbia e Medellín e depois 2020, pouquíssimos dias antes de começar o lockdown ali da pandemia, o Brasil jogou em Medellín pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, pela primeira vez na história jogou eliminatórias para a Copa do Mundo, dois jogos contra a Colômbia 2019 e 2020, agora de novo contra a Colômbia, porque ano que vem tem também eliminatórias para a nova Liga Mundial, provavelmente contra a Colômbia de novo, a gente vai ficar bastante experiente de jogar contra a Colômbia, mas são as duas seleções que estão se desenvolvendo no 15 feminino, né Raquel, aqui na América do Sul pelo menos. É, por enquanto o principal adversário é a Colômbia, mas com a World Rugby agora querendo investir um pouquinho mais no 15 feminino, quem sabe a gente consegue outras equipes aqui da América do Sul, para a gente também evoluir o nosso rugby, né, tornar um jogo mais competitivo, a gente precisa jogar, então quem sabe a Argentina, Paraguai, clubes que talvez possam, que estão crescendo muito no Sevens, possam talvez também ter boas seleções de 15, para a gente ganhar essa experiência e evoluir o Rugby 15 aqui, para a gente poder disputar uma vaga mundo afora. Exato, aí está rolando a Copa do Mundo feminina de Rugby 15, nesse exato momento, as semifinais foram nesse final de semana, inclusive a final vai ser Nova Zelândia e Inglaterra no próximo sábado, é a grande competição, esse ano a Copa do Mundo tem só 12 times, 2025 vai ter 16 com uma vaga para a América do Sul direto, é isso que a gente está mirando, não por acaso, o trabalho vem sendo não só com a seleção brasileira, mas também foi lançado neste ano, pela primeira vez, o Campeato Brasileiro de Rugby 15 feminino de seleções regionais, que rolou no primeiro semestre, e essa vai ser a tendência daqui para frente, ter o primeiro semestre de clubes, na verdade, de seleções regionais com o 15, e depois os clubes jogando no segundo semestre do Campeonato Nacional de Rugby Sevens, mas aí também tem os regionais, os estaduais de Sevens, aí rola ao longo do ano inteiro, de qualquer maneira. A gente teve um atendimento, né, de uma jogadora do Maricá, não, da USP, não, é do Maricá mesmo, é do Maricá. Esperemos que esteja tudo bem com ela, não consegui identificar quem está saindo no atendimento, mas de qualquer maneira, o atendimento foi rápido aí, tem nossa equipe de atendimento médico, está por aqui, para isso mesmo, às vezes acontece, né, Raquel, mas assim, o jogo, como teve uma parada grande que acabou sendo no intervalo, não quebra tanto o ritmo do jogo, né, de qualquer maneira o atendimento, mas é uma perda para o Maricá aí, né, vamos ver como é que o Maricá faz para reagir nessa partida, por enquanto 10x7 para a equipe da USP. Lesão nunca é bom, né, mas a gente sempre aproveita as oportunidades, pode dar uma esfriada, mas também é um momento de respirar, conversar e talvez organizar a equipe, então tudo depende do ponto de vista, né, vamos acompanhar a sequência do jogo. USP com a posse de bola, foi para o contato, vai ganhando medos ali, a partir do contato vai reciclar essa bola, duas contra duas aqui, vamos ver se conseguem encontrar espaço, encontrou espaço entre as duas jogadoras do Maricá e vai partir para o Trai, vai partir para o Trai e é Trai, é Trai da USP, é Trai da USP, Amanda, Amanda crava, é o segundo Trai dela na partida, então vai a 15x7, agora frontal, o chute mais fácil, vamos ver se eu não seco, mas é mais fácil, mas para a Nicole converter, e ela converteu, então está aí, 17x7, USP na frente. E foi inteligente, encontrou espaço entre as duas defensoras, né, Raquel? É, a Amanda, a Beck, que também já tinha tido a quebra de linha no Trai do finalzinho do primeiro tempo, mais uma vez pegando uma boa linha de corrida, conseguindo quebrar e dessa vez ela mesma conseguiu finalizar, colocando a USP na frente. Na sequência, tem Rio Rugby contra Goianos, lembrando que se o Rio Rugby venceu o Goianos, o Rio Rugby é campeão da etapa, o que seria muito interessante porque a gente teria um campeão diferente para cada etapa da segunda divisão, o Jacarei ganha a primeira, a Pasteri ganha a segunda, o Rio Rugby tem tudo aí para ganhar a terceira etapa, apesar de que não vai ter pontuação suficiente para subir para a primeira divisão, mas, de qualquer maneira, campanha forte aí da equipe do Rio Rugby nessa etapa. E lá no fundo a gente já vê que tem aquecimento já do pessoal do Paster, para o jogo final contra o Jacarei, que encerra essa segunda etapa, e esse sim pode valer o título geral do circuito da segunda divisão. Lateral para a USP. Ó, para o lançamento, a USP mantém a posse de bola. Vai buscando espaço ali pela outra ponta do campo, conseguiu encontrar espaço sim, vai partir para o try, não consegue, tem o teco do Maricá em cima do Ingol, e acabou saindo no com, não consegue espaço. A USP acabou não tendo uma linha muito rápida, nem muito profunda, mas acabou dando espaço para uma corrida ali da última jogadora, né Raquel? É, a Nicole, que acabou puxando bem essa linha, que ela acaba sendo uma das jogadoras mais experientes da USP, ela já teve passagem pela base da seleção, então já treinou nas academias de desenvolvimento, e dá para perceber como ela acaba chamando a responsabilidade no jogo, né? Foi ali um no com, chegou muito perto, mas controle da bola é importante, né? É, o segundo teco, aliás, que o Maricá consegue bem em cima, salvando um try. Aí, cada time acaba tendo seus objetivos para, por jogo, né? E no final das contas, ter bons tecos, ter bons momentos defensivos, certamente está no planejamento do pessoal do Maricá, né? É, e uma coisa que a gente sempre fala, né? Ter orgulho da nossa linha, nunca desistir até o final, e o Maricá tem feito isso bem. E está aí o try. Não, na verdade, não deu try. Foi um penal antes, contra a USP, tem um offside, exatamente. Vai sair jogando a equipe do Maricá, conseguiu safar dessa, e por conta, então, um placar de 17x7, a favor do time paulista. Vai lá o Maricá, tem três, acaba cometendo um knock-on. Perde a posse de bola, a Erika vai marcar esse knock-on. O jogo já se aproximando do fim. A USP vai ter uma última oportunidade ainda de posse de bola, manter essa posse de bola, tentar garantir o seu try. E aí, na sequência também, além desses jogos da segunda divisão, lembrando, teremos os jogos da primeira divisão. Sétimo lugar, às 14h50, Curitiba contra a Leoas. Às 15h10, tem o quinto lugar, Desterro contra São José. Aliás, bem legal que o Desterro ficou de fora por duas etapas, até para reestruturar o time, e consegue voltar brigando por um quinto lugar, que é bastante positivo para elas. Nasce. O Desterro, que é um clube bastante representativo no Brasil, porque teve... Tanto já foi campeão, como teve várias atletas da seleção que saíram desse clube, então, é muito bom ver de novo as meninas podendo jogar e mostrando as jogadoras da antiga também, né? Voltando ativa. É, exatamente isso. Muito bom ver as meninas conseguindo, com a nova geração, né? Então, um tanto juntando as duas para trazer um bom rugby. Tem posse de bola ali com a USP, até a ponta vai tentar finalizar agora. Vai para o try, agora sim. É, try da USP. Vai a 22x7 para liquidar essa vitória. O try, me parece que foi da Letícia, é isso? Ah, foi 25, não. 25, é, tem 23. Eu enxerguei 23, então, 23 é a Letícia. A numeração está bastante alta, tem 51, tem 23, tem 33. O pezinho do rugby universitário sempre gera esse tipo de numeração com outros significados, provavelmente. É, rugby universitário, né? Provavelmente cada uma deve ter a sua camisa e junta aí para jogar, então, bom que cada uma tem a sua individualidade representada aí. Tá aí, então, por enquanto, então, 22, não entra essa conversão, 22x7, USP na frente. Mas eu comentando na sequência, depois desse jogo do Steyr, que é o quinto lugar, ainda tem o terceiro lugar às 15h30, que é a Delta contra a Bansarsens e às 16h10, a grande final da primeira divisão, Melina contra Niterói. Então, vamos até mais ou menos 16h30 com a nossa transmissão ao vivo aqui no canal da Brasil Rugby e também no canal do Time Brasil. A USP vai repor essa bola, tem pelo menos mais uma aposta para ser jogada. Teve paralisação também, a gente não tem muita noção da questão do tempo, né, com relação à paralisação. Tem nocom. Ainda vai ter mais um scranzinho, pelo menos. É, a gente sempre fala, né, que manter a posse de bola é importante, o chute de saída acaba sendo um fator determinante no jogo. Se a gente tem dificuldade para essa recepção, o jogo acaba não conseguindo fluir tanto. Vantagem para a USP, que tem mais uma posse de bola no finalzinho do jogo. Tentando ampliar até para conseguir ter, terminar com forma positiva, né, com saldo maior aí a equipe da USP. Vamos lá, para a introdução no scrum. Eu estava vendo aqui a questão dos critérios de desempate do circuito, vai ser muito importante para a segunda divisão. Caso o Paster vença, a gente pode ter um empate completo, até de posições obtidas pelas duas equipes ao final do circuito, viu? A saída com o Maricá, bola recuperada pela USP, vai para o chão, faz o huck, faz a fase, tem espaço para correr ali pela ponta, tem jogadoras, tem números ali à USP, veio bem a defesa do Maricá, fechou com o Teco e a Erika vai voltar ali com o penal anterior, já jogava em vantagem a equipe da USP. Veio o Teco do Maricá, fechando espaço da USP, vai terminar o jogo, termina a partida com 22x7, vitória da USP. 22x7 está aí, quinto lugar para o time paulista, a USP consegue essa vitória para fechar a campanha das duas equipes. E aliás, fica também a parabenização para a equipe do Grêmio Náutico, o Maricá, que estreou esse ano na segunda divisão, jogou o circuito inteiro, três etapas, desempenhando bem a equipe do Rio de Janeiro nesse início de processo de construção.